Ivete sai para jantar com Jorge e encontra Leônidas. Leônidas diz a ela que está sozinho, e que nunca verá outra mulher no lugar dela. Jade liga para Lucas. Dalva atende, e, quando ouve que é Jade, diz que Lucas saiu com a noiva. Jade chora. Jade diz a Zoraide, que pensa em fugir do Marrocos. Ela explica que Ludi sai de, fazendo tudo o que ele quer. Jade dança para Said. Jade fica sem palavras diante da dança sedutora da mulher. Zoraide lê a borra do café para Jade. Ela diz que Jade e Lucas vão se encontrar novamente, no encontro do passado com o futuro. Deus a vai de ônibus para o hospital, e liga para Albieri. No caminho ela tem as primeiras dores do parto, e decide pedir ajuda a Albieri na porta da maternidade. Nasce o clone. Com receio de como o bebê nascerá, Albieri faz o parto de deusa.